A Associação Chapecoente de Futebol que tem tipo no gol, camisa 98. O lateral pela direita é Matheus Ribeiro, remanescente da Série B do ano passado, com a camisa 2. Felipe Santana com a 27, Ignácio com a 21 e o Buzanelo é o camisa 6. No meio campo, 5 para Moisés Ribeiro, 20 para Ravanelli. À frente deles, 11 Fernandinho, 23 Guedes e 32 Lima. Lá na frente, o centroavante, Anselmo Ramon, Esperi no comando de ataque, no 4-2-3-1, armado por Jair Ventura. Essas são as opções do banco de reservas, o destaque, gosto de sempre dizer, Perotti, camisa 77, recuperado de corrida. Capita Vinicius Gonçalves, Dias Araújo. Vem de pé direito o Jorginho, joga lá no banco, tá? João Ricardo, o titular é o Richard, vem a Chape, Fernandinho, bate problema. Rick, o cara marca a ação, faz a tabela com o Jorginho, que balão, Rick, cruzamento. A tentativa depois do... Elevantamento, ele veio, era aberta, batida. Boa bola, aberta para o Lima, ele contra o Buzanelo, Lima bate para o gol, Tiempo. Para dar uma bagunçada ali para cima do Matheus Ribeiro, bateu para o gol, Lima, Tiempo, olha a sombra, defendeu de novo, Tiempo. Vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está aparecendo na tela para assistir os melhores momentos completos. Lembrando que só estará disponível depois que o jogo acabar. Têm mais. Têm mais. Obrigado.